Era só você falar Que o encanto acabou E que o tempo vai durar Nosso sofrimento amou Se a cabeça não pensar Que padece a imploração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Dos amados tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Era só você falar Que o encanto acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Nos amamos tanto Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor O amor faz a gente sorrir e chorar Obrigado.